A organização de pequenos grupos é uma orientação dada pelo próprio Deus. Eles funcionam em casas, garagens, salões e hoje vamos conhecer um pequeno grupo que funciona em uma cadeia pública no estado de Minas Gerais. Normalmente aos sábados à tarde, às três horas da tarde, esse trabalho é realizado com uma equipe de jovens, que são, na maioria, jovens mesmo da igreja, que cantam, que pregam, que vão de cela em cela, falando, contactando com os presos, animando-os a ter uma vida melhor. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Nossos irmãos presidiários aqui da cadeia pública de Medina, nós estamos felizes de estar aqui. Um pequeno grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha com vocês a cada sábado. E nós agora estamos aqui trazendo mais uma vez a mensagem para vocês, pedindo a Deus que abençoe e liberte vocês, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse trabalho sistemático realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia tem transformado muitas vidas. Entre elas, a de Gilson Santos Costa. Gilson, desde criança, tinha o desejo de possuir uma arma de fogo. Tomou, então, a decisão de ir para São Paulo, onde pensou encontrar mais facilidades para este fim. Comprou uma arma e, 60 dias depois, assinava seu primeiro processo por porte ilegal de armas, a despeito de várias advertências que recebeu. Quando eu pensei que não, eu já estava vendendo a arma. E fui condenado por dois anos e acho que seis meses. Inclusive, eu fiquei uns três meses aqui dentro, na vida que eu era. Pensando em sair, matar quem era o acusador e fazer meio muito besteira. Inclusive, já estava até arrumando parceiro para ir fazer. No ano de 2005, Gilson foi para a cidade de Medina, em Minas Gerais, para visitar alguns familiares. Em uma noite, já alcoolizado, acabou se envolvendo em uma confusão e foi acusado de tentativa de homicídio. Eles falavam, você está sendo acusado de ter dado um tiro na vítima da Arlan Batista Meirelles. Eu falei, eu sendo acusado é você, Gilson Santos Costa. Eu falei assim, pois é, mas eu não cometi esse ato. Aí a vítima chegou. Nem a vítima não tinha vida eu atirar e nem ele. Falou assim, olha, eu fiquei sabendo. Agora eu não sei se foi ele que atirou em mim. Eu não vou acreditar que foi ele que atirou em mim, porque esse menino já viveu comigo, já trabalhou comigo. Entendeu? Eu não vou acreditar, eu não vou apontar que foi ele mesmo realmente que atirou em mim. Mas, inclusive, eu fui preso. Por ter passagem em São Paulo, com tráfico de armas, formação de quadrilha, aí já não ficou bom a procedência, eu fui preso. Gilson foi condenado a dois anos e seis meses de prisão. E foi durante esse período que ele conheceu os pequenos grupos da Igreja Adventista. Os irmãos Adventistas que vinham, traziam a mensagem que eu ficava lá no fundo, mas me tocava, né? Aquelas palavras bonitas, eu tinha uma bíblia pequenininha. Eu não conhecia nada, nada da bíblia. Eu sabia que chamava a bíblia por ser bíblia, que tinha o nome na capa, mas não sabia o que era que tinha lá. Aí o que eles falaram aqui, eu marcava tudo num papel, escrevia tudo num papel, para depois eu conferir uma bíblia do Novo Testamento pequenininha. Aí era verdade. Falei, meu Deus, será que realmente é isso mesmo que eles falaram aqui? E aquilo foi me tocando, o meu poder do Espírito Santo foi me tocando, me tocando. E não tinha ninguém aqui para me ajudar aqui dentro da cela. O que eu ouvia era gente falando assim, moço, tem que sair e matar tal fulano, tem que sair e matar aquele cara que te pôs aqui dentro. Entendeu? E aí eu tive a decisão de ser batizado e graças a Deus esse privilégio eu tive de ser batizado aqui. Hoje, Gilson é uma pessoa transformada pela graça de Deus. E agora, como membro de um pequeno grupo, volta todos os sábados à cadeia. Não para pagar por crimes, mas para oferecer àqueles que estão presos o caminho da verdadeira liberdade. Eu peço muito a Deus que me dê muita força para pregar o evangelho dele e buscar a alma para Cristo. Tentar que eu veja esses amigos meus que ficaram aqui, que esse trabalho que a gente faz aqui, que eu sou da equipe no sábado, que a gente vem fazer o trabalho aqui. Eu espero que toque no coração deles. Esse é o meu sonho de vê-los todos restaurados nesse lugar aqui. Porque aqui não é lugar para eles. Como Deus restaurou a minha vida, Ele me libertou daqui, pode libertar eles também. Jesus, meu capitão Jesus é meu capitão Meu papo não vai naufragar Pois Jesus é meu capitão Pode ter certeza, se você entregar sua vida a Jesus, logo logo Ele vai tirar você daqui. É aqui que você tem o seu tempo agora, para você refletir. Meu Deus, onde eu errei? Onde eu estou errado? Eu não mereço viver assim. Eu não fui feito para viver desse jeito. Você entendeu? É aqui dentro, onde você está. É isto que está acontecendo através do Ministério dos Pequenos Grupos. Pessoas estão sendo alcançadas e salvas. E a mensagem de Deus está sendo levada aos necessitados. Aí eu sei que Ele está fazendo uma grande coisa na minha vida. E o que eu peço para mim e para todos aqui é que Jesus abra o coração de cada um de nós e pense que isso aqui não é vida. Cadeia não é vida. Cadeia se torna candeia. Queima a alma da pessoa, entendeu? Então, não vale a pena. Aí cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, o coração acalma mais e aumenta mais a chance de tentar vencer um dia. E sair desse lugar e não querer voltar mais. É isso que é o pensamento de todo mundo, né? Porque é pé da Deus. Os que têm fé é vencer. Os que não têm que cair no erro e voltam para cá de novo. Mas Deus sempre está dando uma chance para nós. E o Sexto traz a palavra para nós. O Sexto traz a palavra para nós. O Sexto traz a palavra para nós.